E o Rio em alerta por causa da dengue, sim, o número de casos disparou, só na cidade do Rio o aumento foi de mais de 300% esse ano. E o Léo Ramawaki tem mais informações pra gente ao vivo. Léo, boa tarde pra você. Oi Mariana, boa tarde pra você, boa tarde a todos. O Rio em alerta porque de janeiro a setembro a quantidade de casos de dengue já supera em 351% o total de casos de todo ano passado. Este ano, até o dia 2 de outubro, a maioria dos casos aconteceu aqui na capital, mais de 4.300. E o destaque vai pra zona oeste aqui da capital. Só na zona oeste mais da metade dos casos apareceram por lá. A gente mostra na tela pra vocês, porque no bairro de Santa Cruz, por exemplo, foram 1.047 casos, uma taxa de incidência de 248 a cada 100 mil moradores. Em Campo Grande e Guaratiba, 1.043 infectados, uma taxa de incidência de 156 casos a cada 100 mil habitantes. A menor taxa no estado foi na região metropolitana 2, que abrange municípios como Niterói e São Gonçalo. E é em Niterói que a Fiocruz tem um projeto em que lança a Aedes aegypti, mosquito, com uma bactéria, a volbáquia. Esses mosquitos com essa bactéria são chamados de volbitos. O que essa bactéria faz? Ela impede que o vírus da zika, chikungunya, febre amarela e também da dengue, esse vírus se reproduza no inseto, no Aedes aegypti. Nesses locais onde foram lançados esses volbitos, que são esses Aedes aegypti com as bactérias, houve uma redução de 70% no número de casos de dengue, 60% de chikungunya e 40% de zika. Mariana? Boa notícia, Léo. Obrigada pelas informações. Boa notícia, Léo. Obrigada pelas informações.